E aí galera, beleza? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo pro canal, beleza pessoal? E bom galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês como vocês criam um blog pra você, passo a passo, beleza? Então vamos lá, primeira coisa galera, o que você tem que saber? Você tem que ter uma conta no Google, ok? Ok? Acredito eu que todo mundo hoje já tem uma conta no Google, porque pra você ter um canal no YouTube você tem que ter uma conta no Google. Se você tinha seu antigo Orkut, né, que já morreu, você tem uma conta no Google, então basicamente é isso. Mas se você não tiver, é muito simples, ok? É só você entrar aí no Google, igual eu tô aqui, e vai ter um link aqui em cima, é inscrever-se, tá? Ah, eu vou estar deixando o link certinho aí na descrição pra vocês. Se você já tiver uma conta é muito simples. Aqui no Google você vai escrever blog, ok? Blog. Então vai estar abrindo aí o blog e a ferramenta é grátis do Google. Então você clica aqui, ó, blog. Bom galera, na minha conta do Google, pode ver que eu já tenho dois blogs criados, que um é o Downloads e Tutoriais, e o outro é AG Tutoriais, beleza? No de vocês não vai estar aparecendo nenhum blog aqui, tá? Se é a primeira vez que você for criar. Então, logo após, você pode vir aqui, tá? E vai estar blog novo, o novo blog, ok? Então você clica aqui. Aí aqui, pessoal, você vai colocar o título que você quer o seu blog, tá? Vamos supor que você tem um canal no YouTube e você quer criar um blog para o seu canal, entendeu? Ou você vai colocar seu nome. No meu caso, como o canal aqui se chama GCA Tutoriais, vou estar criando um blog para o canal. Então vamos lá, pessoal. G Você vai colocar o nome que você quiser, ok? Aqui embaixo, pessoal, é o endereço, tá bem? O endereço que vai ficar aqui na busca, o endereço que você vai colocar na descrição dos seus vídeos, se você tem canal no YouTube. O endereço que você vai passar para as pessoas para entrar no seu blog. Então é tudo junto, tá bem? Então, vamos ver se o endereço aqui, GCA Tutoriais, está disponível. Então vamos lá, GCA Tutoriais, ok? Então, tem que ser tudo junto, ok? E no endereço aqui, ele não aceita ponto, acento, traço, nada, ok? Tem que ser tudo junto. Então, o título ficou GCA Tutoriais, com os pontinhos, né? Conforme o nome do canal, ok? E aqui embaixo, o endereço ficou GCA Tutoriais, tudo junto, tem os pontinhos, tá bem? Então vamos clicar aqui fora, para a gente ver se está disponível esse endereço. Então, se não tiver, já vai aparecer aqui, lamentamos, mas este endereço de blog não está disponível. Então, vou ter que acrescentar alguma coisa aqui para ele ficar disponível. Então, vou colocar aqui HD, beleza? Então, vamos ver agora. Então, depois que eu acrescentei aqui HD, já ficou disponível, ó. Apareceu um Vzinho aqui, e aqui embaixo ficou este endereço de blog está disponível. Então, basicamente é isso, pessoal. Aqui no título, você vai colocar o título do seu blog, tá? O nome que você quiser, aqui no endereço, você repete, tá bem? Uma dica para vocês, repete sempre o título do seu blog aqui no endereço, porque isso vai fazer seu blog ranquear lá na busca do Google, ok? Então, aqui de cara, o nome GCA Tutoriais já tinha outra pessoa usando, tá bem? Então, o que eu fiz? Coloquei, acrescentei HD e basicamente ficou aceito aqui, tá? Então, logo de cara, se o de vocês não ficar aceito, você acrescenta alguma letra ou algum número aqui que é aceito. Depois, pessoal, você vai escolher aqui o modelo, né? O template. Então, eu escolho aqui este simples, porque como eu estou criando o blog agora, eu posso mudar este aqui depois, tá? Então, você escolhe o que você quiser, mas eu recomendo este simples. Então, você clica aqui, ó, criar blog. Beleza? Então, pessoal, depois eu reaparecer esta tela aqui para você, ok? Aí, seu blog já foi criado, ok? Então, basicamente, aqui eu vou mostrar as estatísticas, beleza? Então, como você criou agora, basicamente quase não vai ter visita. Nos próximos vídeos, eu vou estar ensinando para vocês como postar, tá? Como colocar um vídeo aqui e vamos, de passo a passo, a gente vai deixar o nosso blog muito bonito. Para você ver como que está o seu blog, agora que você acabou de criar, é muito simples. Você clica aqui, ó, mensagem nova, clica aqui, ó, ver blog. Então, está aí o blog nosso que nós acabamos de criar, basicamente não tem nada, ok? Mas, da agora para frente, vai estar sempre tendo postagem aqui no blog, beleza? Então, é isso, então, galera. É um vídeo simples como criar um blog grátis pela ferramenta do Google. E aí, se você gostou, por favor, se inscreva no canal, curta a fanpage do canal, posta o vídeo todos os dias. E se você ficou com algum dúvida, é só deixar nos comentários, beleza, galera? Então, é isso, pessoal. Fique com Deus. Um grande abraço a todos e falou, galera.